Podem ver, a casa fica louco, já que se passa pra trás A casa fica louco, já que se passa pra trás A casa fica louco Já que se passa pra trás A casa fica louco, já que se passa pra trás A casa fica louco, já que se passa pra trás A casa fica louco